Pessoal, nós vamos ver agora os conceitos de uma forma de gerar Word Embeddings, que é por meio da abordagem Word2Vec. Essa abordagem Word2Vec tem duas arquiteturas, parece gerar as Word Embeddings, que são diferentes, porém parecidas. Uma vai ser quase o espelho da outra. Nós vamos começar pela primeira abordagem, que é a Continuous Bag of Words, conhecida como CEBOL. Qual que é a ideia da CEBOL? A CEBOL, o aprendizado da Word Embedding, vai ser feito por uma rede neural, como a gente viu, a gente já está nas Neural Embeddings. E todo o aprendizado dessa Word Embedding vai ser um aprendizado supervisionado e vai ser dado da seguinte forma. Dado que eu tenho uma palavra, que eu vou chamar aqui de WI, e dado que eu tenho as palavras ao redor, que são o contexto das palavras, então vamos supor que eu tenha T palavras ao redor. Então eu tenho WI, eu tenho as T palavras anteriores a WI e as T palavras posteriores a WI. Essas T anteriores e as T posteriores formam o contexto da palavra. Bom, só para ressaltar aqui, esse contexto, as T antes e as T depois, significam 2T, eu vou representar aqui por M, o tamanho do meu contexto. E o aprendizado vai ser dado da seguinte forma. Dado que eu tenho as M palavras ao redor de WI, eu tenho que tentar prever WI. Aprender a prever WI, que é o caso do aprendizado da rede neural. Tentando modelar isso em formato de arquitetura, vai ficar da seguinte forma. Aqui, deixa eu ampliar mesmo, vamos ver onde vai ficar bom. Passou. Aqui está bom, né? Olha, como vai ficar a arquitetura dessa rede? Eu falei para vocês que a gente tem M palavras ao redor de WI, certo? Portanto, aqui eu vou ter M conjuntinhos de entrada. Uma para cada palavra ao redor de WI, certo? Então aqui eu tenho X1, X2 até XM, certo? E o objetivo é prever WI. O WI vai estar aqui, certo? No final da minha rede. Então aqui seriam as entradas, tá? As M entradas correspondente às M palavras. E aqui vai estar a palavra que eu quero prever, que é o WI. Aí você fala, moxa, mas que trem é esse de 1 até D aqui? Aqui também tem 1 até D, aqui tem 1 até D e assim por diante, tá? D é o tamanho do vocabulário, certo? Portanto, se na minha coleção eu tenho D palavras, que é o tamanho do meu vocabulário, tá? Aqui para cada partezinha dessa rede eu terei D entradas, tá? E aqui no final eu terei D saídas. Estranho isso? Não. Lembra do on-hot encoding, tá? Qual que é o tamanho do vetor do meu on-hot encoding? É D, certo? Aqui também vai ser D, que é o tamanho do vocabulário, tá? E mais que isso, tá? Aqui na minha saída, a minha saída real vai ser o on-hot encoding da palavra que eu quero prever, tá? Então, por exemplo, se o on-hot encoding foi da segunda palavra do vocabulário, eu tenho que prever a segunda palavra do vocabulário. Aqui eu vou ter 0, aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter um bandinho de zeros também, tá? E a entrada? A entrada é a mesma coisa. Vamos supor que ao redor dessa segunda palavra eu tenho a primeira palavra do vocabulário, certo? Ou melhor, num contexto ali da palavra, a primeira palavra do contexto é a primeira palavra do vocabulário. Aqui eu vou ter 1 e 0 para as demais posições, tá? E vamos supor que a última palavra do contexto é a última palavra do vocabulário. Aí eu vou ter um valor de 1 aqui, a entrada 1 e 0 nas demais posições, tá? Bom, o que é mais que eu tenho de informação nesta arquitetura aqui, tá? Perceba que quando eu tenho uma entrada numa rede neural, né? Essa entrada, ela está conectada aos neurônios, tá? A todos os neurônios da próxima camada. Ou seja, para cada entradinha dessa daqui, se eu tiver P neurônios na minha camada intermediária, eu vou ter a conexão desse cara aqui com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até o pésimo neurônio. Então, cada um desses daqui tem P conexões, certo? E se eu tenho D entradas, tá? É a mesma coisa que eu tivesse D vezes P conexões, certo? Cada um ligado às P conexões. E além disso, eu posso tentar enxergar essas conexões aí como uma matriz, certo? Do primeiro neurônio, certo? Com todas as P conexões, eu posso formar um vetor de conexões. O segundo neurônio mais um vetor de P conexões. O terceiro neurônio mais um vetor de P conexões e assim por diante, tá? Então, ele está, e é justamente isso que ele está representando. Ele está falando, ó, cada entradinha dessa daqui vai ter, vai ser representada uma matriz U, que vai representar o peso da conexão, das conexões, tá? Das entradas de uma palavra do contexto, tá? De uma posição do contexto, perdão, tá? Com os P neurônios da camada intermediária, tá? E a dimensão da minha embedding, tá? Ela vai ser dada justamente pelo número de neurônios da minha camada intermediária. Por quê? A priori, eu vou utilizar como embedding da minha representação, tá? Essa matriz V, essa matriz V, ela representa, tá? O número, desculpa, representa as conexões de cada neurôniozinho desse daqui com a saída, certo? Então, se eu tenho P neurônios, né? Eu vou ter P linhas na minha matriz, tá? Com D conexões, porque aqui, ó, o tamanho do meu vocabulário. Então, eu tenho uma matriz P por D, P é o número de dimensões, D é o número do vocabulário. Então, para cada entradinha desse cara aí, dessa matriz V, vai ser uma... Desculpa, para cada coluna, né? Da minha matriz V, vai ser embedding da palavra. Cada coluna da matriz B, ao final desse processo, vai ser a embedding da minha palavra. Existem situações que você pode fazer uma condensação, uma operação aqui envolvendo todos esses usos para gerar uma embedding da palavra também, tá? Mas o comum é utilizar esse V aqui, certo? V, ó, D posições, tá? D colunas, que seriam as minhas D palavras, por P, que é o número de dimensões. Então, ao final do processo de aprendizado que eu vou fazer, né? Dada as palavras do contexto, prevê a palavra de origem, tá? Qual que vai ser o efeito disso daí? Se eu tiver palavras que têm contextos parecidos, como é carro e automóvel, o vetor, desculpa, o vetor, né? Que seria a coluna, tá? Dessa matriz V terão vetores parecidos no aprendizado. Porque o resultado, o efeito vai ser o mesmo, né? Porque eu estou tendo entradas parecidas, apesar da saída ser parecida, mas as entradas, elas são parecidas. Então, elas vão causar um efeito no final de que palavras que tenham entradas parecidas, ao final é que elas terão vetores de pesos parecidos também, que vai ser a embedding da palavra, tá? Então, essa é a ideia do aprendizado do modelo Cebol, tá? Aqui, de maneira um pouco mais sumarizada, para não ter todas essas matrizes, eu coloquei essas matrizes para a gente ver justamente que aqui a gente vai ter uma matriz que vai ser as embeds das palavras, o que são as entradas, tá? Eu gosto mais. Esta figura por debaixo eu peguei do Argon, do livro do Argon, eu vou deixar depois como referência para vocês. E os vermelhinhos, obviamente, fui eu que fiz aqui, tá? E de maneira mais simples, né? Você vai encontrar em muitos sites, seria essa abordagem aqui, tá? Você tem as palavras do contexto e você quer prever uma determinada palavra. Seria a palavra central, né? Palavra e as palavras, ter palavras à direita, ter palavras à esquerda, tá? Então, esta é a abordagem Cebol, tudo bem? Bom, como que funciona aqui? Alguns detalhes do treinamento da Cebol, deixa eu só diminuir aqui. O objetivo, então, da Cebol, né? É prever qual que é a probabilidade do j-ésimo neurônio da minha camada de saída ser 1, tá? Dado as m palavras do contexto. Então, o objetivo é tentar aproximar esta probabilidade aqui, certo? E a probabilidade, obviamente, que eu aproximei durante o treinamento é que vai dar a resposta do meu neurônio, que aqui está o chapeuzinho, o hat, y, j, tá? Então, o y, j com o chapeuzinho é o valor que eu vou prever na minha saída. E qual que é o valor real? É o 1 hot encode, ele vai ser 1, tá? Se a palavra é a j-ésima palavra na minha saída e 0 nas demais posições, tá? Além disso, tá? Esta probabilidade que eu estou inferindo na camada de saída, ela é feita utilizando um conceito chamado de softmax, tá? Lá no nosso percepto, a gente utilizava o degrau, né? Se fosse maior, com determinado valor, era 1. Se não, era 0, certo? Aqui a gente vai utilizar o softmax para justamente ter essa probabilidade na minha camada de saída. O que é o softmax? Bom, lembra da função soma do percepto, né? Que a gente pegava o peso neurônio multiplicado pelo valor, né? De entrada do neurônio, certo? Multiplicado pelo peso da conexão, ok? Aqui é a mesma coisa, né? É o output do neurônio, pode ser da entrada, da saída, no caso aqui é da saída, né? Da camada intermediária para a camada de saída. Multiplicado pelo peso de conexão com o respectivo neurônio da camada de saída, certo? Feito isso, né? A gente tem a função soma, que é aquela função tradicional. E aí eu vou aplicar a função exp, certo? Função exp, para quem não lembra, só colocar aqui no Google. Express Validator? Não, estou na aula de web não, meu filho. exp. Você está de brincadeira também comigo, hein, Google? Como que você não sabe que eu quero a função exp, tá? Pode ser essa daqui. Pegar essa imagenzinha aqui. Esse é o resultado da função exp, e elevado a x, tudo bem? Então, aqui, se eu tenho o x até 1, desculpa, o x valendo 0, ela dá 1, né? E conforme o meu x vai crescendo, ela vai ter um valor exponencial, de forma que se o x é igual a 1, vai ser o próprio e-euleriano aqui. Tudo bem, é uma função utilizada, tem todos os motivos para se utilizar essa função dentro das redes neurais, mas o fato é que aqui eu estou ponderando por todas as saídas dos demais neurônios, tá? Então, se eu tenho um cara dividido pela soma, tá? De todos os caras do seu conjunto, eu tenho a probabilidade dele ocorrer no conjunto. Então, é justamente isso que a gente está fazendo. A gente está pegando uma saída dividida pelos valores das demais saídas. Então, com o valor real e o valor que eu previ, eu tenho a estimativa do erro, quanto que eu estou errando no neurônio j, tá? E a partir desse momento, eu posso atualizar os pesos das conexões com o neurônio j, tá? Então, esse vj aqui é a j-ésima coluna da matriz de embeddings, tá? Então, vamos voltar para cá. Nessa matriz aqui, atualizar um neurônio, desculpa, uma coluna j dessa matriz, tá? Com base em que, ó? Com base no próprio valor que ela tinha, que é igual ao que a gente tinha na atualização do percepto simples, mais a taxa de aprendizado, o erro, tá? Se eu estou errando para cima, né? Esse valor aqui, por acaso, é maior que o valor previsto, não. Não vai ser o caso aqui, né? Já que esse cara aqui está condicionado a zero e uma, eles vão dar o tanto que eu estou errando, né? Se eu estou errando muito, esse erro vai ser maior. Se eu estou errando pouco, esse erro vai ser menor, tá? Então, se eu estou errando muito, esse j vai ser maior. Ou seja, eu vou dar uma atualização com mais força para esse cara aqui. E lembra que a gente, atentando o percepto, eu só tinha entrada, né, direto para o meu neurônio processável e já tinha saída com o erro, tá? Mas aqui, em entrada, ainda eu tenho a camada intermediária, tá? Então, eu estou pegando justamente aqueles pesos que estão vindo da camada intermediária, que é dado por esse H aqui, ó, que está fazendo justamente o somatório, tá? De o j aqui, ó, o i é o iésimo vetor de linha das matrizes de contexto, tá? Linha, estou pegando cada linhazinha, tá? Que vai estar conectado a um Hzinho aqui, certo? Então, a linha 1 está no H1, a linha 1 aqui também está no H1, a linha 1 aqui também está no H1 aqui também. Então, eu estou pegando cada primeira posição dessas matrizes, que vão ter entrada para cada neurônio, tá? E estou atualizando ele de acordo com a entrada que ele teve, igualzinho a gente tinha no percepto, tá? Obviamente que ponderado pelo peso da conexão, tudo bem? Então, é isso justamente, tá? Ó, a entrada ponderada pelo peso da conexão, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? É, só para dar um pulo um pouquinho para frente, para a gente ver um efeito bem legalzinho aqui, ó. Perceba quando eu tenho um One Hot Encoding, tá? E eu multiplico por uma matriz de peso, eu saio justamente aqui, ó, com a linha da matriz de peso, tá? Então, se essa fosse a minha embed, a hora que eu tenho a multiplicação do peso, ó, vai ficar assim, né? Esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, e assim por diante. Então, só vai sair o resultado aqui, só vai sair para a posição correspondente a uma da minha matriz. Aí eu vou para o lado, para gerar a segunda coluna, né? Estou aqui, ó, vai ficar zero vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, vai sair só o 2 aqui, que é a posição correspondente a 1. E assim por diante. Só para a gente entender esse efeito aqui, né? Que a hora que eu tenho esse X e J, né? Só vai sair a linha da posição correspondente, tá? Ao One Hot Encoding, lá onde ocorre a palavra na coleção. Beleza? Que aí vai justamente aquela matriz de contexto da palavra, que vai sair, que vai ser jogada ali para frente. Beleza? Uma vez que eu tenho o VJ, eu consigo atualizar o i, a entrada, os pisos da camada anterior, tá? Justamente pegando este valor aqui, que eu calculei aqui para o meu VJ atual, tudo bem? E aí o processo de atualização é bem parecido, tá? Então, esta é a arquitetura Cebol, tá? Obviamente que a gente faz isso até convergência, até que o erro esteja abaixo de um limiar, ou até um número máximo de interações, assim como a gente tinha no Persep. O objetivo aqui não é a gente fazer as contas na mão, porque vai dar um trabalho desgramado, mas a ideia, tá? É que a gente entenda o que significa cada parte dessa arquitetura e a ideia de como o treinamento é feito, o que são as entradas, o que são as saídas, como que eu obtenho o erro e o processo de treinamento. E que a embed justamente estará nessa parte aqui da matriz, ok? A gente vai para uma próxima abordagem dentro do Word2Vec, que é o SkipGran, que a gente vai fazer, eu vou mostrar, perdão, no próximo vídeo para vocês, tá? Então, até lá.